Um ônibus que fazia a linha Ufau e Guatemi via Ponta Verde da aviação São Francisco foi invadido por mais de 20 jovens na noite de ontem. Segundo o motorista do coletivo, esses adolescentes, entre eles nove garotas, pularam a catraca cantando músicas de torcida organizada e tentaram arrancar peças do ônibus. Eles danificaram, inclusive, a saída de emergência do veículo. Os vândalos também teriam ameaçado os passageiros. A gente está vendo aí algumas imagens desses jovens. A confusão só acabou quando uma guarnição da polícia percebeu a ação e fez a abordagem. Todos os jovens, a maioria menor de idade, foram encaminhados para a central de flagrantes no farol.